O nascimento de um filho é considerado um dos maiores espetáculos naturais, um momento crucial que marca a renovação do ciclo da vida. É esperado que as crianças recebam amor e proteção dos seus pais, mas não faltam histórias tristes que quebram essas expectativas. Vou contar uma história real sobre uma criança que, por causa de sua aparência em comum, foi rejeitada pela própria mãe assim que nasceu, e seu destino foi ser objeto de curiosidade em um espetáculo de circo. Seu nome era Stefan Bibrovski. O menino nasceu no ano de 1890, na Polônia. Sabe-se muito pouco sobre a sua família. Basicamente, o que se sabe é que ele nasceu de um parto bastante complicado. A mãe gritou bastante por causa das dores, e assim que o pequeno garoto nasceu, ela se recusou a pegá-lo em seus braços. Os gritos de dor que antes ecoavam pelo quarto se converteram em gritos de horror. O bebê nasceu coberto por longos pelos em todo o corpo. Tanto a mãe quanto o pai do menino o consideraram uma aberração, e não entendiam o porquê de ele ser tão diferente. As pessoas perguntavam à mãe se aquela criança era algum animal ou consequência de alguma maldição. Na verdade, o pequeno Stefan era portador de uma mutação genética muito rara, chamada hipertricose lanuginosa congênita, também popularmente conhecida como a síndrome do lobisomem. Além do crescimento excessivo de pelos pelo corpo, em algumas pessoas com a hipertricose, também é relativamente comum o aparecimento de problemas nas gengivas e até a ausência de alguns dentes. Desde a Idade Média, apenas 50 casos foram registrados. Apesar de não ser considerada uma doença grave à saúde do portador, muito menos perigosa para outras pessoas, é comum que portadores desse distúrbio sofram muitos preconceitos, sejam discriminados e maltratados física e psicologicamente. Devido a isso, consequentemente, se isolam socialmente, evitando ao máximo manterem contato com outras pessoas, fato que torna essas pessoas mais propensas a desenvolver problemas psicológicos, como, por exemplo, a depressão. Stefan foi rejeitado pela própria família. Seus pais decidiram abandoná-lo. Ao saber do caso, um empresário alemão chamado Zilmaier resolveu adotar Stefan, que na época tinha apenas 4 anos de idade. Sem pensar duas vezes, sua própria mãe o entregou. O empresário tinha planos de lucrar com a aparência exótica do garoto. Ele criou um nome artístico para ele, que seria a marca de Stefan durante o resto de sua vida. O empresário começou a exibir Stefan em shows por várias cidades da Europa. Stefan perdeu sua identidade própria. Ele foi mostrado apenas como uma aberração. Não era mais Stefan. Se tornou apenas Lionel, o homem com cara de leão. Para tornar a história ainda mais assustadora e intrigante para o público, o empresário alemão anunciava o show explicando que a mãe de Lionel, quando estava grávida, testemunhou a morte trágica de seu marido, devorado por um leão. E que de alguma forma Lionel teria sido consequência dessa tragédia. Durante os shows, as pessoas na plateia contemplavam Stefan sempre com olhares de horror e medo. Era comum as pessoas direcionarem até mesmo xingamentos a ele. No ano de 1901, Stefan foi levado pelo empresário alemão aos Estados Unidos, onde passou a se apresentar nas ruas das cidades da costa leste. As pessoas se aglomeravam para vê-lo nos calçadões e cais, locais onde normalmente suas apresentações eram realizadas. O garoto foi visto por caçadores de talento do circo Barney and Belly. Imediatamente, eles tentaram contratá-lo. Negociaram com o empresário alemão e conseguiram. Stefan ainda estava entrando na adolescência e já tinha pelos de até 20 centímetros no corpo. Sua cabeça, tronco, quadril e pernas eram completamente cobertos por longos fios dourados, exceto pelas palmas das mãos e das solas dos pés. Stefan, ou Lionel, como passou a ser conhecido, se tornou a atração principal do circo. Para o aperfeiçoamento de suas aparições, Lionel começou a praticar ginástica e malabarismo para espetáculos mais complexos. Lionel aproveitava os tempos vagos para se dedicar aos estudos. Ele tinha o sonho de um dia exercer a profissão de dentista. Devido a sua condição rara, ele possuía apenas dois dentes na boca. Em 1907, o Barney & Belly foi adquirido pela companhia circense Raylan Brothers. As duas marcas acabaram se fundindo e as apresentações circenses passaram a ser promovidas como o maior espetáculo da Terra. Esse título se tornou famoso e atravessou gerações, sendo utilizado não apenas no mundo do circo, mas em outras áreas do entretenimento. Lionel se tornou uma atração importante desse espetáculo e viajou por muitos países. Sua fama crescia assustadoramente. O circo contava com outras pessoas que eram anunciadas como aberrações. Com o passar do tempo, Lionel passou a interagir cada vez mais com a plateia, mostrando um lado que entrava em contraste com o que os espectadores esperavam ao adquirir os ingressos. As pessoas entravam em choque com a personalidade educada, tranquila e gentil do homem que era anunciado como uma aberração. E assim Lionel conquistou a simpatia dos espectadores. Muitos relatos sobre Lionel contavam que ele não odiava jornada de espetáculos, e que ele era totalmente livre para realizar as performances ou simplesmente deixá-las ir fazer. Ele também conseguiu conquistar uma quantidade razoável de dinheiro, graças ao seu empenho em sempre se manter relevante. No ano de 1920, Lionel decidiu abandonar o maior espetáculo da Terra e estabeleceu moradia fixa em Coney Island, nos Estados Unidos, onde passou a conduzir um show sozinho, fazendo as apresentações da forma como ele realmente queria. Sua fama se manteve e com condições diferentes, pois as pessoas tiveram a oportunidade de se aproximar de verdade daquele homem que era julgado como um monstro, uma aberração, o homem com cara de leão. As pessoas iam ver Lionel com a expectativa de encontrar uma personalidade selvagem que fizesse juiz aos adjetivos que ele carregou durante tantos anos de sua vida. Mas se surpreendiam com a inteligência e cavalheirismo dele. Um homem que sabia falar cinco idiomas, que era paciente com as reações de estranheza das pessoas e estava sempre disposto a tirar dúvidas sobre sua diferente condição. Mas não importa o quanto ele se mostrasse como um ser humano, é claro que o preconceito ainda persistia e ele nunca conseguiu ter uma vida normal. E o título de aberração o acompanhou até os seus últimos dias. Stefan decidiu abandonar o shows e morar na Alemanha. A partir de então, não se sabe sobre seus feitos e rotina. Ele foi encontrado morto em sua casa. Morreu precocemente em decorrência de um ataque cardíaco, aos 42 anos. Apesar de ter sido uma figura extremamente conhecida na época, restam poucas informações sobre a sua vida pessoal, que não nos permite saber sobre suas amizades, amores, seus traumas e o quanto sua condição social de aberração e o preconceito pesavam sobre ele. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Para acompanhar os próximos conteúdos, inscreva-se no canal e clique no sininho de notificações. Se tiver alguma recomendação de conteúdo, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Abraços.